Ô Paulo, você sabe que eu tive a mesma, na mesma situação tua, andando aí pra todo lado, inclusive esses dias atrás eu tava em São Paulo e fui ali na Santa Efigênia procurar uma bateria lá, uma chave de partida de um grupo gerador e andando naquelas lojas tudo, e naquele povão ali, tudo gente simples, tudo perguntava e aí, quem que vai ganhar? Vai votar no Alckmin? E aí, e o Alckmin? Vai ganhar? Aqui Alckmin nada, era só Bolsonaro, impressionante, até que esse camelô que fica ali na rua vendendo aquele carregador de celular, tudo Bolsonaro, impressionante, impressionante então, é uma empatia muito grande aí por todas as classes, todos os setores porque na verdade, felizmente ainda a maioria desse país aqui é do bem e o povo tá de saco cheio, ninguém aguenta mais, PSDB, PMDB, tudo que é, ninguém aguenta mais tá todo mundo de saco cheio, querendo renovação e esse discurso dele, ele agrada mesmo, porque a gente percebe que ele fala com o coração mesmo é espontâneo, é autêntico, eu nunca vi, eu conheço o Jair Bolsonaro já há quase uns 30 anos desde quando ele começou no primeiro mandato dele, eu nunca vi o Bolsonaro numa mentira nunca, nunca, nunca peguei ele mentindo essa autenticidade dele é que faz com que o povo fale, ó, esse é o caminho e realmente, e vou dizer uma coisa, viu, essa turma do PMDB, do PSDB, esse povo aí poderio de mídia tá tudo em pânico, esses caras tão tremendo na base, porque tá vendo que se continuar do jeito que tá ele ganha essa eleição no primeiro turno, tá agora, o que o Bolsonaro tem alertado constantemente, Paulo, mas constantemente essa questão das urnas eletrônicas isso é um perigo danado haja visto que quem elaborou esse sistema é o mesmo pessoal lá da Venezuela que tá lá, ó, naquele golpe barato lá, naquela ditadurazinha de republiqueta lá que afundou com a Venezuela lá eles não tem nem papel pra limpar a bunda mais de modo que esse é o grande medo do Bolsonaro as urnas eletrônicas você sabe que essa gente é capaz de tudo é capaz de tudo e eu não confio nessas urnas eletrônicas principalmente sabendo quem é que tá por trás desse sistema de urna eletrônica no Brasil então a gente precisa começar a bater muito nisso aí começar a participar mais da política eu aqui já aproveito pra chamar a atenção de todos nós de todo mundo, todos os amigos aí que estão me ouvindo nós precisamos, tô cansando já de repetir nós precisamos começar a sair das porteiras de dentro das porteiras e começar a bater pesado em tudo que é lado nessa parte política e a primeira coisa que nós temos que bater contra é essa questão de urnas eletrônicas é o fim das urnas eletrônicas é muito perigoso essa história aí urna eletrônica isso aí isso aí cheira carniça pra mim viu Paulo com o fim do outro ele 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 Obrigado.